Fala Vaqueirama do meu canal, Johan Vlogs na área, youtuber das vaquejadas Estamos aqui para mais um vídeo pessoal, hoje é dia de ensaio fotográfico, filmmaker, alta produção, chefão fotos Hoje a gente veio para, onde é esse lugar aqui? São Sebastião Alagoas São Sebastião Alagoas, próximo a Arapiraca, terra do ex-campeão Celso Vitório O único brasileiro que tem exa, viu? E pessoal, vamos lá acompanhar esse trabalho Vamos mostrar um animal de vaquejada, um animal quarto de milha Vamos acompanhar um pouco do trabalho do chefão aí E é isso aí, viajando, conhecendo os lugares novos E o que eu peço para vocês é deixar o like, se inscrever no canal Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aí que eu venho soltando ultimamente E tamo junto galera Próxima etapa, ver o bichão, né? Ver o animal Galera, já chegamos O rancho aqui é bem bacana Bacana mesmo Onde vai ser feito as fotos do animal, né? As fotos, os vídeos E é o que o cara tem aqui, ó Uma pistinha de vaquejada aí, top Dá para o cara treinar todo dia Treinar todo dia de enjoa e correr boi Aí tamo só no aguardo Tamo só no aguardo aqui do animal chegar, né? Quando o animal chegar a gente faz uns vídeos aí dele Para mostrar É isso aí Galera, aí ó O animal aí Vai fazer o ensaio, né? Filho também do Strik of Ling Minha mãe, Fist Down Dash Ontem a gente fez um ensaio também com o filho do Strik of Ling E hoje novamente, né? Outro animal rosilho Mostra aí Daí, ó Pelagem sensacional, né pessoal? Bonito de verdade Essa pelagem também é fora de série Aí tamo decidindo aí, pessoal O local Onde vai tá fazendo as imagens do bicho Fazer os vídeos, as fotos Né? Pra sair um cenário diferente O nome da fera aí é Fred Fling Três anos de idade Um animal Tá bacana Mofologia, musculatura Tamanho Tá bom Muito bom Deixa o like aí, viu galera? Se vocês gostam dessa pelagem aí, viu? Deixa nos comentários Diferente, viu bicho Cara marrom Prateado Diferente Tô então Tô Dá uma ligadinha pra mim direto aí É É Então Expressão aí agora, pessoal A galera tá vindo dar um treino ali, ó A vaquerama aí Dessa lagoa chegando aí É É Eu mesmo De ordem, né? Show A galera já reconheceu aqui o canal A base aqui venta demais, viu? Se o cara armar uma rede aqui, o cara dorme Se o cara armar uma rede aqui, o cara dorme O homem vai dar um prata ali agora, né? Só uma escovazinha, um óleo mineral Vamos lá filmar, né? O bicho tá fogoso, homem Segura a fera Oi, rapaz Obrigado Aí, galera O homem aqui das alagostas Tava dando uma caminhada aqui na tropa Vim aqui fazer um trabalho mais chefão E o homem reconheceu o canal aí Diga aí seu nome, parceiro Bruno Ribeiro Como é? Bruno Ribeiro Bruno Ribeiro Tem nome de vaqueiro profissional E aí, seu trabalho aqui, Bruno? Tá, pai Caminhando, montando Correndo Mas logo vai tá correndo, né? E assiste o canal, né, pessoal? Bruno Ribeiro aqui das alagoas Show, né? Vai tá passando aí no canal, viu? Valeu Mostrando aqui, você Qual é o seu nome aqui? Bruno também? Dois Bruno Das alagoas aqui também Rio Grande do Norte Mas você é o vaqueiro daqui O zelador aí da tropa O homem que toma conta aqui dos bichos Show de bola Mas treina, corre também Faz tudo É isso aí O homem vai tá passando lá no canal Johan Vlogs Vocês assistem o YouTube Ele assiste Eu tô ligado Não assiste não Mas depois ele já mostra o vídeo lá Show? É mesmo Firmar aqui o bichão, né, pessoal? Tô levando aqui pro local Pra fazer As imagens Ali, ali em cima Naquele limpo Tem uns tronco aí E aqui tá uma capineira Da pano Aí o vaqueiro Bruno Ribeiro Futuramento que correndo Cortar o vaquejado Mas já correu assim nos bolão? Já ganhou o frame? Ganhei o meu de d'água Vai no celular Vai no celular Chegando outro ali Mas não tem mais orgulho aí, né, não? Não tem mais orgulho aí, não? Não tem mais orgulho aí, não? É É Não, faz parte aí do pacote Vai soltar a fera agora, viu, pessoal? Fazer umas imagens aí em liberdade Agora Tá olhando é a zégua aqui, ó Cicatite Tá bom não Com feira demais Bichão, deu pra correr agora Mãe que feira sair da fora Aí vem Carreira Fazer medo Não entrova não Ele vem rápido demais, pô, também Isso é tudo Cheguei, cheguei Carreira, não filmei essa carreira Vem rápido demais, pô Ele vem desempestado com a pétala pra cá Vem se ele gastou mais energia já Vai, vai Aí é a luta, pessoal Deve fazer a cena perfeita A foto perfeita Agora Observe A velocidade que esse cavalo vem, viu Se tivesse com o celular Eu filmava com o celular Que era melhor Repare, viu Olha agora Olha lá Olha lá Ô carreira da moleque Agora ele cansou, chefe Agora ele não faz muita coisa nela Agora era um piquetezinho Passou o tempo por causa da minha avó Mandando um gramadozinho Galera, tamo aqui nos trabalhos ainda Continuando Chegamos aqui agora na casa do homem aí Aqui é onde o homem ajeite aí As coisas Olha a pistazinha ali Lá de fundo Pistazinha boa, né? Rapaz, topada Pista boa, de verdade Cara, tem uma pistazinha dentro de casa Da essa aí É top É top É top É top É top É top